Você é vergonha da profissão! P*** meu! Cara a boca! Eu não quero mais te ver o outro! É meus caros gamers, não é fácil ser fã de videogames no Brasil. Olha, nos últimos anos a gente tem trazido diversas notícias pra vocês, ainda mais quando elas são relacionadas ao governo, né? Quando a gente tem alguma coisa aqui de brasileiro falando as negras de videogame, a gente sempre traz pra vocês. E olha, nesse tempo a gente já viu muita coisa idiota, muito cara falando bosta, muita gente falando merda, mas olha, esta campanha dos direitos humanos do Brasil tá incrível! O nível de bosta por segundo ultrapassou os limites. Eu acho que eu nunca vi tanta merda. É realmente revoltante. E o legal é que os caras passam uma vergonha, parece que ninguém avisou eles que eles estavam errados. Mas não se preocupe, a gente vai passar tudo pra vocês, porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora o White vamos passar pra vocês, essa notícia é impressionante, é inacreditável. Os direitos humanos, o Ministério... Olha só, galera, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está indo nas redes sociais falar que jogar videogame te deixa burro. É brincadeira, é uma brincadeira, né cara? É brincadeira com a gente. Não, só pode estar de zoeira, velho. Então quer dizer que eu que trabalho com YouTube e videogame, eu tenho que ficar basicamente aqui, né? Que vida é difícil, jogando videogame o dia inteiro. Quer dizer que eu fiquei mais burro, então? Então nos últimos anos eu vou voltar pra escola, vou fazer a primeira série de novo, porque eu desaprendi a ler e escrever. É isso? Entendi. Meu Deus, mano. Ó, é sério. Fica um aviso que são cenas fortes, galera. São cenas fortes. Cuidado pra você não vomitar ou perder uns neurônios aí, porque a quantidade de burrice que tá sendo feita nessa campanha dos Direitos Humanos é de cagar pra dentro. Mas fica com a gente que a gente vai te explicar tudo, beleza? Antes de mais nada, só convido você que tá assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, essa pérola inacreditável aconteceu no Twitter do Direitos Humanos MMFDH no último dia 3 de dezembro de 2019. O post se dá por Jogar é super legal, exagerar não é tão bacana. Pense nisso. Lembre-se, dia 8 do 12 tem o desafio Detox Digital Brasil. Aí tem o hashtag Aceito o desafio Detox Digital, tecnologia, uso moderado, família, direitos humanos, Pátria Amada Brasil, governo federal. E aí galera, olha o vídeo incrível que o governo liberou. Você sabia que jogar online pode afetar a sua capacidade de raciocínio? Um estudo recente avaliou jovens que jogaram pela internet durante um período de seis semanas. Resultado? A massa cinzenta do cérebro diminuiu, exatamente na região responsável pelo controle dos impulsos e tomada de decisões. Imagina o que acontece com pessoas que fazem isso por períodos ainda maiores. Pense nisso. Detox Digital Brasil. Meu amigo! Meu amigo! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Então olha só. Os caras estão fazendo uma campanha de Detox Digital que é pra gente largar as coisas digitais, largar celular, largar televisão, largar tudo. Vamos ficar com a família, né? Direitos Humanos. E aí o que eles fazem pra participar dessa campanha? O que eles fazem pra movimentar essa campanha? Vamos falar que videogames te deixam mais burro. Ela literalmente fala que afeta a sua capacidade de raciocínio. Ela fala que um estudo realizado com jovens, que por sinal, não tem a fonte, tá? Você vê ali o vídeo. Fonte NCBI. Quando você entra nesse site aí, é a página geral de artigos, tá ligado? Onde você pode pesquisar por artigos. Aí você tem que... Como assim, velho? Você quer que eu ache o artigo aí? Se você diz a fonte aqui, juro por Deus. Procura aí. É tipo botar fonte G1. Aí você tem que entrar no site do G1 e pesquisar. Não sei onde tá no G1. Ô, veja o vídeo da Central. Aí fonte. Eles botam o URL do nosso canal com todos os vídeos. É isso. Qual o vídeo da Central? Não sei. Procura aí, se vira. Então, tipo, fonte aqui é, juro por Deus. Fonte Arial, Comic Sans, não sei. Porque fonte não tem. Mas ele fala que eles fizeram o teste. Aí os jovens jogaram pela internet. E o resultado? A massa cinzenta do cérebro diminuiu na região responsável pelo controle de impulsos e tomada de decisões. Meu amigo, então peraí. Esse estudo que a gente nem sabe de onde veio. Na fonte. Que sabe-se lá por Deus onde tá. Diminui a massa cinzenta e afeta o seu raciocínio. Eu te pergunto, mano, qual que é a veracidade desses fatos? Cadê a fonte nessa pesquisa? Cadê a fonte? E White, vamos por lógica, tá? Vamos por lógica. Vamos. Quando você joga videogame, você fica tomando decisões. Você fica tendo que apertar uma de botão. Memória. Você tem que ter raciocínio, memória. E ela vai me dizer que fizeram estudo e que deu resultados negativos que piora o seu raciocínio. Você tá de brincadeira comigo, mano? Que porra é essa, velho? Só explicando pra galera a parte biológica. O nosso cérebro, o encéfalo, ele tem duas partes, duas cores. Você tem a massa mais externa que é a cinza e a parte interna que é branca. A parte cinza é basicamente o corpo do neurônio. E a parte branca é as terminações, né? É o caminho que vai percorrer a informação. E ali que tem a famosa bainha de melina e os caralho, né? E o que acontece, mano? Basicamente ela tá falando, ó, esse estudo diz que a parte cinzenta diminui. Então, automaticamente, você sabendo que o corpo do neurônio tá ali, ela tá dizendo que você tá perdendo neurônio, ou seja, você tá ficando burro. É isso. É isso que ela tá dizendo. É isso. Tá perdendo neurônios por jogar videogame. Você tá de brincadeira com a buceta que eu não tenho. Vocês estão de brincadeira. Não, se ela estivesse falando, você tá usando uma droga que perde neurônio. Não, é tipo, eu jogava videogame, eu tô clicando num botão. Eu tô olhando. Então, quer dizer que se eu ver TV com o controle na mão trocando de canal, eu tô perdendo neurônio então também? Meu amigo. O que tá acontecendo aqui, gente? O que tá acontecendo aqui? O Peter falou, cara, né? A quantidade de memes que a gente vê aqui, não é brincadeira. A gente tem o clássico Jacquin. Você é vergonha da profissão! Né, o clássico. A gente tem o clássico Foda-se, Vadiar Puta, que é o mais válido pra isso daqui. A gente tem algumas reações incríveis. Mas o melhor, galera, o melhor é a galera mandando os links de pesquisas que dizem exatamente o contrário. Mano, esse daqui pra mim é o melhor comentário de tudo. O Eric Cartman mandou ali por resposta. Acho que traduziram a matéria errado. E aí ele manda o link de uma matéria, The Business Insider, que se traduz pra jogar videogame pode aumentar a massa cinzenta do seu cérebro e melhorar a maneira como ele se comunica. E você lê lá, mano, olha só isso. Pesquisadores da Universidade Chinesa de Ciência e Tecnologia Eletrônica e da Universidade Australiana McCary em Sydney uniram forças e recentemente descobriram uma relação entre jogar videogame e a ação de aumentar o volume da massa cinzenta no cérebro. Ou seja, a gente tem um estudo recente que acabou de refutar ela. E aí eu te pergunto, White, será que é exata... Não, sem zoeira. Eu sei que ele tá postando isso por zoeira. Mas será mesmo que eles pegaram esse estudo e traduziram errado? Nossa. Se foi muito vergonhoso, mano. É muito vergonhoso. Mano, será que foi isso? Mas, mano, a lógica, né, velho? Tipo, videogame te ajuda em dezenas de coisas, velho. Você fica mais concentrado jogando, você tem uma memória melhor, você tem tomada de decisões o tempo todo, você tem que tomar as melhores decisões, você lê pra caramba porque você tem que prestar atenção na história. Então, tipo assim, é um entretenimento que te ajuda por completo, velho. Então, não faz... Sem falar de comunicação, velho. Exato. Você joga online, você conhece pessoas. Mano, eu conheci diversos amigos por videogame. Mano. Pra me dizer que... Ah, pelo amor de Deus. Você falou de amigo aí? E o post que eles fizeram aqui no Twitter dos Direitos Humanos, que é o seguinte. Após aceitarem o desafio Detox Digital Brasil, pai e filho se reencontram. Aí, entre aspas, morávamos na mesma casa. 24 horas desconectado. Mano, os caras tão falando que você não tem vida social jogando videogame. Ah, parei, velho. Tá brincando comigo? Não, tô brincando. Não, não é pegadinho, falando sério. É, você paga pra fazer isso comigo. Parei, velho, parei. Os caras querem fazer memezinho. E antes mesmo, você tava falando que todo gamer é basicamente burro porque joga videogame. Demais. Ah, não. Ah, pelo amor de Deus. Mano, vamos concordar que tudo que você faz demais faz mal. A gente já trouxe vídeos aqui sobre vício em videogame, etc. Você pode dizer que algumas pessoas têm problemas que deixam de fazer coisas na vida por causa de vício em videogame? Sim. Claro. Tem que se tratar. Tudo é um vício. Tudo que for demais é um vício. Mas você dizer que a pessoa vai perder neurônio, pelo amor de Deus, aí já é demais, né? Aí forçou e... Mano, eu não duvido que os caras traduziram errado a matéria, velho. É... Eu não duvido. Nossa. Não, tanto é que, mano, diversos estudos comprovam os benefícios de videogame, cara. Olha só. A Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos postou essa matéria falando que videogames e outras atividades online melhoram a saúde do envelhecimento. Olha só. Olha só as evidências. Existem evidências cada vez mais fortes de que videogames onlines têm efeitos cognitivos benéficos em idosos. Por exemplo, o treinamento em videogame melhora diversos aspectos do funcionamento cognitivo, tempo de reação, memória, tempo de atenção, além de controle cognitivo geral e multitarefa. Então, assim, meu, você vai me dizer que videogame faz mal? É o contrário, meu amigão. O contrário, videogame é extremamente benéfico pro cérebro. Então, assim, eu não consigo entender. Eles tiraram essa matéria, esse estudo do cu, não tem fonte, tá falando asneira e ainda vai me falar que faz mal, que não, que... Então, eu vou fazer um... Qual que é o termo aqui? Eu vou fazer uma página no Twitter, Léo, que é o seguinte. 24 horas tomando água. Porque água faz bem pra caramba, né? E aí, vamos ver o que vai acontecer com as pessoas tomando água 24 horas por dia. Até água mata, velho. E aí? Exato. Até água demais mata. É óbvio. Qualquer coisa demais faz mal. É óbvio. Mas é o que você falou, White. Água. Se você beber muita água, você passa mal. Nossa, você morre. Exato. É isso. Água faz bem, faz. Mas demais faz bem. Não. Videogame é a mesma coisa. Mas, pelo amor de Deus, vai dizer que a gente tá burro porque a gente joga videogame? Pelo amor de Deus, né, velho? Não, mano. Os caras botejam pelo Twitter. Os caras tão botejando. E o melhor é que, assim, é o quê? É o direitos humanos, né? É o perfil dos direitos humanos. Então, assim, já começa bem porque a gente sabe como que os direitos humanos são inúteis no Brasil, né? Eles só servem pra uma coisa. Que é pra soltar preso, né? O cara vai lá preso, mata não sei quantos. Chega direitos humanos. Não, porque a prisão tá com um nível sub-humano ali de qualidade. Não, porque os presos, coitados, blá, blá, blá. Não, a gente tem que dar folga aos presos. Direitos humanos só servem pra isso, né? O policial matou o bandido com mais de dois tiros. Foi um absurdo isso. Ai, chama direitos humanos. Temos que processar esse abuso de força. Direitos humanos no Brasil só servem pra isso. Mas, cara, eu fui pesquisar sobre os direitos humanos brasileiros como é que tá hoje. Vocês sabiam qual que é o nome do ministério agora? Eu tinha lido antes, mas presta atenção nisso. O nome do ministério é Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Eu queria dizer, assim, por que que tem o Ministério da Mulher, mas não tem o Ministério do Homem também? Por que que é o Ministério da Mulher? Por que não pode ser o Ministério dos Seres Humanos? Dos Direitos Humanos só? Ah, eu só queria entender por que que tem da mulher aqui nessa sigla, sendo que Ministério dos Direitos Humanos já resolvia. Porque Direitos Humanos, todo mundo é humano, logo já engloba todo mundo. Em 97, quando foi criado, era a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. Ou seja, ele já foi criado pra ser Direitos Humanos. Só que foi no... Aqui, ó. Governo Bolsonaro transformou a pasta em Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Não, não precisava disso. Por que que tem que ser da Mulher e da Família? Por que que não pode só de Direitos Humanos geral, mano? Cadê o Ministério do Homem? Aí vai falar, não, machista, sociedade, patriarcal, machista, papapá. Mas vocês tem um Ministério Público, caralho? Tem o Ministério da Mulher, tem o Ministério da Família, o homem que se foda? Porra, mano, tá vendo como... O brasileiro, mano, o brasileiro tem que ser estudado, velho. É sério que os caras fazem um Ministério pra isso? Os caras tão mantendo o Ministério de pé pra isso? Pros caras ficarem no Twitter e podem falar essas bostas? É de todo mundo e ponto. É isso. Pelo amor de Deus, mano. Isso daí é uma inutilidade. É uma inutilidade. Porque esse Ministério inteiro, esse Ministério inteiro podia estar sendo útil. Podia estar fazendo alguma coisa. Vocês podiam estar fiscalizando qualquer merda útil pra Direitos Humanos. Mas vocês estão perdendo tempo nas redes sociais pra falar que videogame faz mal. Que você vai ficar burro, que você vai perder massa cerebral. Vocês estão de brincadeira com a minha buceta que eu não tenho. Eles não falaram do celular, né? Tem a questão do Detox também, de ficar desconectado do celular. Mas eles não falaram que mexer no celular também diminui massa sensença. Por que só do videogame? Por que que o videogame tem de especial? A tela é maior? Ou o quê? Ah, pelo amor de Deus. Jogar Switch, então pode. Porque é quase um celular. É isso? Não entendi. Vocês são uma piada. Esse Ministério não devia nem existir. Porque o que os Direitos Humanos transformou no Brasil foi uma inutilidade completa. Hoje em dia, Direitos Humanos só servem pra defender bandido. Eu não vejo um Direitos Humanos em defender a mãe, ajudar a mãe que perdeu o filho em bala perdida. Eu não vejo um filho da puta dos Direitos Humanos em ajudar o pai de família que foi roubado, que foi espancado, que foi tacado ali na rua. Eu não vejo Direitos Humanos funcionando pra ninguém, que não seja essas inutilidades. Só serve pra soltar bandido. E aí os caras fazem uma coisa dessas na boiça, que é um desperdício de dinheiro público fudido. É por isso que não dá pra confiar no governo. É por isso que o governo é uma piada pronta. E na boa, isso daqui é revoltante porque eles estão falando que a gente tá ficando burro, mas na verdade eles estão nos chamando de burro. Eles estão falando que a gente é idiota porque eles acham mesmo que alguém acredita numa ladanha dessas, velho? Eles acham mesmo que alguém cai numa dessas? Não, tá todo mundo zoando, velho. Botando um monte de meme. Na boa, velho. Isso daqui é uma piada pronta, é simplesmente ridículo. E pelo menos agora vocês estão cientes da merda que o governo federal tá fazendo. É pra aqui, ó. Pra aqui, galera. Que o seu dinheiro, o seu imposto, tá indo. Beleza? Pensa bem em quem você vai votar nas próximas eleições, porque é pra esses ministérios que tem na porra do seu dinheiro público. Beleza? Então uma piada pronta, é simplesmente ridículo. E eu, honestamente, eu quero saber o que vocês pensam em relação a essa barbaridade que eles estão falando aqui. Esse desperdício de tempo e dinheiro que eles estão fazendo nas redes sociais. Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essa ladainha que a porra dos direitos humanos tá querendo soltar e querendo, né... fazer com a população brasileira. Que é emburrecer a gente. Eles querem, na verdade, emburrecer a gente. Não é possível. Deixa isso aqui nos comentários e bora debater. Beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.